Se conta, merece falar. Que o velhador que está do lado do povo é o que merece o nosso povo. Presta lá, pessoalmente, vocês, que elegeram os velhadores, todos os inteiros, não há forma que nós precisamos. Precisamos de pessoas honestas que estejam ao lado do povo. Não se conta, merece falar. Se conta, merece falar. Queremos respeito, queremos respeito, queremos respeito, queremos respeito. Quem vem perder, nós somos nós. Quem vem perder, foi a polícia. Nós estamos ao lado do Ministério Público. Nós estamos ao lado da Justiça. Não estamos aqui dizendo que quem é culpado. Estamos aqui junto com a Justiça, pois é o Ministério Público quem vai julgar quem é culpado. Mas se for do lado, vai ter que parar. Porque nossos filhos são companhiais de família de Deus. Nossos filhos merecem respeito. E quem está bagando o lado são nossos crianças nas escolas. Pedimos respeito, que quem é culpado vai pagar. Nós estamos aqui com a Justiça. Nós estamos aqui com a Justiça. Nós estamos aqui com a Justiça. Ontem não vinha merenda. Hoje não apareceu. O coração fica até mágico agora. A energia que estava nessa merenda, meu povo Mas sabe o que é engraçado? A merenda continuou sem colagem do furo Amém.